O segundo período de interinidade da vice-governadora Daniela Reiner, que aqui em Santa Catarina, está começando muito diferente daquele registrado em novembro de 2020. A confirmação de dois secretários e áreas estratégicas do governo, como Luiz Fernando Vampiro, deputado do MDB na Educação, e Altair Silva, deputado do PP Progressista na Agricultura, revela seu propósito de não criar instabilidade político-administrativa e de manter base sólida e partidária na Assembleia Legislativa do Estado. O anúncio dos novos secretários também sinaliza o firme propósito de mudar as áreas críticas na gestão de Carlos Moisés. A nomeação da deputada federal Carmen Zanotto, presidente estadual do Cidadania para a Secretaria da Saúde, representa aquilo que está sendo considerado um gol de placa. É um dos nomes de Santa Catarina mais credenciados para esses terríveis desafios dos novos tempos da pandemia. Carmen, a servidora da Secretaria, já trabalhou durante anos como secretária estadual, é uma das peças mais importantes da Comissão Nacional de Combate ao Coronavírus, tem canal direto com o Ministério da Saúde e até com o Palácio do Planalto, e está em sintonia com os secretários municipais e prefeitos de Santa Catarina. Carmen Zanotto chega com apoio político e pessoal do senador Jorginho Melo e a simpatia do Fórum Parlamentar Catarinense. Já a escolha do ex-deputado federal Leodega Tyskowski é também a demonstração de que a governadora interina busca experiência no primeiro escalão. O ex-presidente estadual do PP progressista já atuou na pasta, é funcionário aposentado de carreira do DR e tem conhecimento da estrutura e também da realidade de Santa Catarina. Na Secretaria da Casa Civil, o escolhido foi o procurador Gerson Luiz Schwerdt, vinculado ao MDB desde os tempos que atuou no governo Luiz Henrique da Silveira. É outra peça que reforça a tese de experiência e de relacionamento político partidário na nova gestão. A governadora interina anunciou que outras mudanças poderão ocorrer proximamente, mas que não causem instabilidade. Na entrevista coletiva, ela fixou-se numa nova política de combate ao Covid-19 aqui no Estado. Anunciou que nada de medidas proibitivas, prioridade para medidas de orientação e conscientização da população com a adoção de rigorosos protocolos. Portanto, não se espera nada de lockdown nessa gestão interina aqui no Estado, mas de isolamento social e enfrentamento ao coronavírus. Se Daniela Reiner tiver sucesso na redução da calamidade e der proteção aos pequenos empreendedores, incluindo incentivos oficiais, fiscais, ajuda real, pode estar a caminho de conquistar o oitavo voto no Tribunal Especial de Julgamento. E, neste caso, sua permanência será até o final do mandato. Muito obrigado, amigos, e um grande abraço.